Dores no pescoço, cabeça, ombros, desgaste nas articulações da coluna, artrose e hênia de disco. Esses são alguns dos malefícios que o uso excessivo deste aparelho pode causar. Olha, e muita gente reclama, viu? É, de vez em quando dá dor nas costas, na vista privassada, né? A gente usa muito para o trabalho e outras coisas, e sim, tem muito desconforto nas costas, na vista também. Desconforto e dores, no pescoço principalmente. Aí quando a gente deita, aí tem a questão de ficar manuseando, que é que a pazinha reclama. Segundo especialistas, a má postura ao mexer nos aparelhos pode causar a chamada síndrome do pescoço de texto, caracterizada pela sobrecarga na musculatura e nas articulações vertebrais, muitas vezes geradas pela inclinação constante ao mexer em celulares e outros aparelhos eletrônicos. Na nossa coluna cervical, ali, a gente tem essa curvatura natural e fisiológica dela, que a gente vai, com o tempo, com o uso do celular, vai forçando numa posição que não é normal. Isso vai gerando dor e vai gerando certos desconfortos. A Glaucia é testemunha disso. Por ficar horas e horas no celular, sente muito desconforto. Dores no pescoço, nos ombros, nas mãos, principalmente no dedo, direto. A gente está sempre com o celular na mão, né? Então, é ruim, mas a gente está sabendo que prejudica, né? A sobrecarga é tão grande que, dependendo da inclinação do pescoço, o peso pode chegar a quase 30 quilos. Quando o pescoço está em uma posição neutra, a cabeça pesa cerca de 5 quilos. Em uma inclinação de 60 graus, a pressão sobre a coluna pode chegar a 27 quilos. Isso pode trazer trozo, disco, diversos problemas na coluna? Sim, diversos problemas e bastante dor, bastante tensão muscular, bastante dificuldade de melhorar a mobilidade. Mas, para aqueles que dependem dessa tecnologia para trabalhar, por exemplo, e não tem como reduzir o tempo de uso, é indicado usar o celular o mais na altura dos olhos possível, evitando flexionar o pescoço e abaixar a cabeça. Sempre que possível, priorizar a utilização do computador, onde é mais fácil manter uma postura ergonômica. Utilizar os aparelhos em locais em que é possível estar sentado com os pés apoiados no chão, com os quadris e joelhos flexionados em 90 graus. Além disso, adotar uma postura correta e fazer pausas regulares são medidas simples que podem prevenir a síndrome do pescoço de texto e garantir uma coluna saudável a longo prazo. Cuidar com o tempo de uso de celular, né? Que realmente é impossível a gente não ter celular hoje e tomar um pouco de cuidado com isso, realmente limitar o tempo.